Digo, acolhida a recomendação pelas partes, o tabelhão fará constar no corpo da escritura o valor real ou de mercado do bem ou de negócio para fins de cobrança de emolumentos e da taxa de FRJ, dispensada a impugnação. Se houver discordância, o tabelhão fica autorizado a impugnar o valor. E aí o tabelhão diz o valor que considera correto. Agora, se for no registro de imóveis, não vai ser no próprio ato do registro, eles vão apresentar uma declaração apartada do valor, que na escritura seria na própria escritura. E aí termina também da mesma forma, se houver discordância, o oficial fica autorizado a impugnar o valor declarado. Nesses parágrafos, é importante que vocês analisem alguns detalhes. Por exemplo, parágrafo sexto. É vedado ao delegatário questionar o valor declarado quando a base de cálculo indicada pelo interessado resultar no teto dos emolumentos e da FRJ. Essa é a regra. Aí imagine lá, ele declarou 500 mil. Mas 500 mil já chegou no teto do FRJ, já chegou no teto dos emolumentos e da regra. Não teria por que impugnar, porque não tem nada a recolher a mais. Mas, o parágrafo sétimo, não se aplica a isso se houver flagrante discrepância entre o valor atribuído pelo poder público e o de avaliação real do bem ou do negócio. Então, ainda assim, a gente poderia impugnar, que na prática não acontece tanto. Só faça uma remissão lá para o parágrafo segundo do 504. Considera-se discrepante o valor que não alcançar 70% da avaliação real do bem ou do negócio. Então, se eu entendo que o imóvel vale um milhão, mas ele já declarou 800 mil, está dentro da faixa, da margem de erro, para mais ou para menos. Agora, se eu entendo que vale um milhão e ele declarou 600, aí estaria dentro da faixa dos 70% que não preencheu o requisito. Então, poderia ser impugnado, sim, o valor nessas circunstâncias. Eu entendo direito a diferença entre o parágrafo terceiro e o quarto. Terceiro é do tabelião. Tá. E ele não precisa impugnar, ele só coloca na escritura o valor que é. Isso. E o registrador de imóveis também. Isso. É que assim, perceba ali, ó. No parágrafo terceiro, dispensada a impugnação. No quarto, dispensada a impugnação judicial. Se no registro de imóveis não concorda, um remédio para o judiciário avaliar. Tabelião simplesmente faz constar no corpo da escritura. Certo? Na prática, isso é um pouquinho complicado, né? Principalmente em comarcas que tiver mais de um tabelionato. Porque não quer dizer necessariamente que todos concordem que valha a mesma coisa. Aí vai lá no outro, o outro entende que, ó, tá, vale um pouco menos, tá, beleza. E às vezes, ao invés de passar por todo esse procedimento, só tira a escritura e vai lá no outro. Que lá faz por menos. No registro de imóveis, aí vai para o judiciário para discutir essa impugnação. 504 só tem ali os dados de para onde se deve enviar quando houver impugnação judicial do valor. Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual. Mas isso vocês vão ver, provavelmente, amanhã também. Tranquilo? Tranquilo? Tem que ter declaração se ele é contribuinte da Previdência Social. Isso, de uma maneira geral, também tem em todos os estados, é lei federal, né? De que se ele contribui, aí ele tem que apresentar negativa da Previdência Social. Pessoas jurídicas, por óbvio, não podem declarar que não contribuem, porque a pessoa jurídica, toda pessoa jurídica contribui. Então, dentre as pessoas físicas, elas têm que ter essa declaração de contribuição para a Previdência Social e se sim, apresentar a certidão correspondente. Tem que ter declaração das partes sobre os ônus e ações que conhecem ou não sobre o imóvel. Isso já é requisito lá da 743, esse é o regulamento, né? Que além de apresentar as certidões do registro de imóveis, as partes têm que declarar se conhecem a existência de outros ônus ou outras ações que correm contra aquele imóvel. Certo? Ups, deixa eu colocar aqui. Aquela negativa do TST, aquela negativa de débitos trabalhistas, cuidem para não confundir. Pela recomendação, não é obrigatório apresentar a negativa do TST. Tem que constar a recomendação de que as partes estão cientes de que se pode tirar essa negativa. Pode ser que na prática você tire, né? Mas pela recomendação é que você conste que as partes estão cientes da possibilidade de se retirar essa negativa e não propriamente retirá-la. Cof, vai ser agora ou não? Tá? Então, vamos... Vamos encerrando, né? Aí a gente já volta em seguida, depois do cofe. Agora um intervalinho um pouquinho maior. Tchau. 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 Tchau.